Nós agora vamos conversar com essas beldades, essas pessoas lindas. Mas antes deles se apresentarem e falar qual é o trabalho deles aqui, eu queria que vocês curtissem, que vocês compartilhassem as nossas páginas A Voz do Bem de Tapiona e o nosso site avozdobem.com Vocês vão se apresentar e falar da emoção de estar participando aqui da terceira-feira aqui do CEAC. A Voz do Bem, um canal que leva muita informação para a gente e já parabéns pelo trabalho de vocês. Eu sou o Cleito Gondias, todo mundo me conhece. Estou a frente do programa Saúde na Escola, na Saúde do Município. E assim, uma alegria em mim estar com a equipe de profissionais da saúde aqui. A Bianca é nutricionista da equipe muito profissional. O Fabrício, que é graduando em enfermagem, participando dessa feira linda, que está levando conhecimento principalmente para a proteção e cuidados com crianças e adolescentes. O CEAC tem um trabalho de grande relevância no nosso município, muitas vidas transformadas. Eu não sei nem explicar a emoção de estar aqui nesta feira em nome de todos que fazem a saúde do município, participando e colaborando com esse processo de informação e transformação social. Então agora vamos falar aqui com ele, com o Fabrício, meu querido. Lindo, tudo bem? Tudo, tudo sim, né? Primeiramente, agradecer a Deus por a gente estar aqui, né? Meu nome é Fabrício, sou técnico de enfermagem, trabalho no Hospital de Itapeuna, municipal, e sou graduando em enfermagem. É muito gratificante estar aqui, podendo contribuir com o nosso conhecimento e uma união, né, entre a saúde e o CEACRE, por conta que eu acho muito importante essa questão de saúde na escola, que é onde vem a prevenção toda de não chegar à doença. E eu acho muito importante eles estarem dando essas oportunidades, né, as crianças aprenderem mais sobre o que é saúde. Acho muito importante. Gostaria de agradecer, primeiramente, por poder participar desse momento, essa parceria entre CEACRE e saúde. Eu sou Bianca Oliveira, sou nutricionista, trabalho nos postos de saúde do município de Itapeuna. E esse momento aqui, ele é de grande importância, porque ele procura promover um pouco de saúde, né, da forma como a gente pode, como a gente faz diariamente nos postos, a gente trouxe um pouquinho para fazer aqui também nesse momento. Então, a gente, né, está calculando o IMC para dizer para as pessoas se elas estão com o peso normal, para a sua altura, para a sua idade. É uma forma também de cuidar antecipadamente e prevenir a obesidade, o sobrepeso, que com a obesidade, então, a gente tem desenvolvimento de outras doenças. Então, quanto mais cedo a gente cuidar e prevenir, melhor. Então, essa ação, ela se torna muito importante, por ser um desses motivos, por a gente poder promover e trazer informação. Mais uma vez, eu peço para você curtir e para você compartilhar e agradecer a vocês pelo tempo, tá bom? Obrigado, você quer, pelo seu trabalho, né, pelo trabalho da Voz do Bem. E dizer que tanto a gestão municipal como a saúde do município estão de portas abertas para a parceria com o SEAC, no que é voltado ao cuidado da criança e do adolescente, que nós temos na saúde, o programa Saúde na escola, que trabalha justamente nessa temática, o cuidado integral com a criança e o adolescente. Muito obrigado.